Fala aí galera, Mega Dicas Automotivas na área de novo E hoje turma quero fazer um vídeo aqui explicando uma parada muito bacana pra vocês aqui Que é a limpeza do condensador do ar-condicionado É aquele radiador que fica na frente do radiador Que ele é chamado de condensador Que é o condensador do ar-condicionado Que aqui ele faz a troca térmica Então é importante, deixa eu mostrar aqui na parte de baixo É importante que ele esteja bem limpo Apesar que esse aqui não está tão sujo Mas a gente pode melhorar esse aspecto aqui E existe um produto pra refrigeração que o pessoal usa muito Principalmente o pessoal que faz limpeza, manutenção de ar-condicionado de casa Split, aqueles de janela e tal Que pra fazer a limpeza existe um produto Que é esse daqui Deixa eu pegar a iluminação aqui pra ficar bacana Não é somente esse produto, como tem vários produtos Você vai chegar lá na loja de refrigeração E vai pedir um produto pra fazer limpeza de condensador Que é tipo limpa-alumínio Mas não é que é um limpa-alumínio tradicional É um produto pra limpeza de condensador Então eu vou fazer a aplicação aqui Você tem que diluir o produto Meio a meio, na água E você vai aplicar O Cruze tem essa grade aqui Pode dificultar um pouco, tem carros que são mais fáceis de limpar Mas já vai dar uma melhora Vou mostrar pra vocês Tá vendo que ele tá bem escuro e tal Então eu vou começar a fazer a limpeza Ele vai gerar uma espuma Depois que gera uma espuma é só tacar água Pode tacar água sem medo Então já vou preparar o produto aqui E a gente começa a aplicar Vou aplicar aqui e aqui embaixo Até onde eu conseguir alcançar Então vamos lá Aqui com uma embalagem de veja Meio a meio com o produto Que eu achei melhor aplicar Já apliquei um pouquinho Ele já começa a gerar uma espuma Você bota o produto de cabeça pra baixo do veja E vai aplicando Ele não agride os plásticos Pode ficar sossegado Não agride os plásticos Vamos aplicar aqui Ele vai gerando essa espuma mesmo Vamos aplicar aqui embaixo Vou aplicar Deixa até gerar bastante espuma Depois é só Lavar com água mesmo Bastante água Tá? E vou mostrar depois o resultado Que é muito bom Muito satisfatório mesmo Tá? Aproveitar Vou lavar o carro também Então vou deixar Aplicando aqui Pode aplicar sem medo Diluído Ele vai gerar essa espuma Olha lá como é que já tá com bastante espuma Deixa eu iluminar melhor pra vocês aqui Olha lá como é que já tá com bastante espuma Então vou deixar Ele agir um pouco aqui E depois vou lavar Vou tacar água aqui Pra ver o resultado Beleza? Talvez eu não vou filmar jogando água Até pra não Molhar a câmera aqui e tal Aí eu já mostro o resultado Como que vai ficar bem limpinho As aletas ali As paletinhas do condensador Beleza? Não se preocupe Não agride Parte plástica Pode ficar sossegado Tá? Tá escrito na embalagem ali Que não agride Nada de parte Parte plástica Ela só Faz a limpeza Na parte metálica No caso o alumínio Então tá Daqui a pouco a gente volta aí Olha aí meus amigos O resultado realmente é muito bom Toda aquela parte mais escura Já não tem mais Ele volta a ficar limpinho Naquela coloração meio de prata Um pratinho e tal Então realmente o produto funciona Não esse produto em específico Tá turma É porque tem vários produtos Que fazem a mesma função Então se você não encontrar Esse produto específico Eu nem dei muita ênfase pra marca Porque nesse caso aqui Qualquer um Que faça a limpeza de condensador Vai ter o mesmo resultado Tá? Então se você não for inscrito Se inscreva no canal Dê aquele like Galera Ou é muito importante Né? Esse like Que vocês Dão Isso é muito importante Pra gente saber Se vocês estão gostando do vídeo E Uma recomendação aqui É que não faça isso Com o motor quente Né? Obviamente E que você Depois que ele gerar Bastante espuma Pode jogar água Sem medo Tá? Pode jogar água mesmo E se o seu carro Tiver a possibilidade De passar um pincel Né? Se tiver com uma grade Mais aberta E tal Melhor ainda Né? Que aí você consegue até Dar um efeito melhor Mas se o seu carro Não tem possibilidade De passar nada Que é o caso do Cruze Né? Que só se tiver um pincel Bem fininho Específico aqui Mas eu não tenho Depois que ele gera espuma Ele consegue remover Bastante a sujeira E fazer a limpeza Do jeito que tá aqui Ó Tá bem bacana Bem limpinho mesmo Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado De mais uma dica Né? E Muito obrigado por tudo 2018 foi muito bom Tá turma? Foi muito bom mesmo Né? O canal cresceu bastante Fizemos bastante amigos Né? Isso é o mais importante Aquele abraço Fique com Deus Tchau, tchau Tchau